Olá, amigas dentro do Viracosta TV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Crash on the Run pra jogar um desafio aqui nas ruínas do templo. Vamos lá jogar hoje aqui a volta de desafio e vamos direto pro gameplay, sem muita enrolação aqui, não é mesmo? E lembrando, não esqueça de me acompanhar no meu canal de live streams, estou de segunda a sexta ao vivo jogando com vocês. O link tá aí embaixo na descrição, cola lá. E olha só, já estamos no pique aqui da dancinha do Crash Galinha, arravais! Vamos lá então, quebrar todas as caixas. Ih, ai, ai, é mais um dessa, mais uma dessas aqui, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. 119 caixas, quer? Eu não aguento mais esse desafio de ter que acertar todas as coisas, cara. Já não basta o vídeo anterior que tinha das aranhas, eu não aguento mais, cara. Me dá um desafio facinho, não aguento mais. Quem não viu o vídeo anterior, assista, que foi um sufoco, meus amigos. Que sufoco foi aquele? Vamos lá. Vamos acertando aqui, aí tem umas caixinhas do TNT, tem essa ali, vamos lá. O que que eu faço? O que que eu faço ali? O que que eu faço ali, mano? What? O que que eu faço ali atrás, rapaz? Me explica! Eu não entendi. Ah, entendi sim. Agora eu entendi. Entendi. Eu já vou fazer depois, já sei. Eu parei pra pensar aqui agora, já calculei friamente calculado aqui na minha mente. Eu já sei o que eu vou ter que fazer lá, já sei. Vamos lá. Só vamos concluir a fase aqui pra entender como é que funciona. Eita, nós! O negócio se mete mais. What? Ah, tá. Já entendi também. Nossa, gente do céu! É muito difícil! É muito difícil isso aqui! É que o jogo é rápido e não dá pra você entender. Gente! Que absurdo! Essa volta de desafio aqui, ban já no jogo. Tá, vamos lá. Nesse ali da frente, tem um ali que já me fez pegadinha, né? Vamos lá. Que era aqui no começo já, né? Vamos lá, vamos ver onde é que é. Tem um ali que era pegadinha já no começo. Vamos lá, aqui por baixo, por baixo. Aqui eu acerto assim. Aquele ali, era daquele jeito que ela explode, por causa do explosivo. Eu tenho certeza que eu deixei passar uma caixa já. Fiada mãe, cara! Fiada mãe! Esse aqui, pá! Barrigada no chão. Cara, quando tem que contar comigo com barrigada, aí complicou, né, jogo? Eu sou ruim nas barrigadas, cara. Eu sou ruim na barrigada, eu não sou bom não, hein? Mas vamos lá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, clã. Não prometo nada pra vocês dessa vez, hein? Porque o negócio aqui... Isso aqui que eu faço, mano? Ah, o desgrama, eu entendi. Eu tenho que ir pela esquerda, porque ele vai cair o TNT e vai causar uma reação em cadeia. Você tem que decorar muito. O hardcore, mano? Esse aqui, o negócio é brabo. O negócio aqui realmente é decorar. Você tem que ter uma memória legal, uma memória até muscular aqui pra você fazer os movimentos necessários na hora certa. Gente, mas o que que é isso? O jogo é legal. Desafiador, muito bom. Só que eu vou me lascar muito aqui, cara. Esse aqui já tá assim. Imagina quando eu tiver aquelas fases bem avançadas. Ai, deu ruim, gente. Deu muito ruim. Então, vamos lá. Vamos aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Jogando e aprendendo aqui, né? Olha só, aqui. Isso aí. Vamos lá. Aquela parte lá tem que ir pela esquerda. Espero que eu não tenha deixado nenhuma caixinha pra trás, cara. Barrigada agora. Pá! Barrigada aqui. Lembrando a barrigada, é mais interessante você fazer ela bem em cima da... Não, bem antes do que fazer em cima da hora. Vamos lá. Acertei ali. Caixinha aqui. Ok. Ativei o que tinha que ser ativado. Ali vai pro lado. Ali, ó. Eu tenho que ir pela esquerda. Porque eu vou derrubar as TNT. E elas vão explodir ali, ó. Aí, ó. Ô, rapaz. Só que tem que ver que vai ter mais pegadinhas assim. Ó, tipo essa aqui, ó. Eu tenho que passar ali. Essa aqui também. Tem que passar aqui. Se tem uma TNT em cima, passa por baixo. Sacou? Eu já anotei isso aí. Tem uma TNT em cima. Cara, passa por baixo que essa é a jogada. Essa é a real aí que você tem que fazer. Vamos lá. Então, ó. Essa é uma dica que eu já passo pra vocês aqui. Embora eu sou noobzinho. Tô fazendo umas cagadinhas aqui também. Mas tem TNT em cima da caixa? É embaixo daquela lá que você tem que passar. Ok. Barrigada. Ó lá. Passei em cima das caixas. Não! Não! Filha da mãe! Não! Ah, velho. Deixou passar uma caixinha. Filha da mãe! Deixou passar uma caixinha. Não! Faltou poucas. Foi as quatro que eu deixei aqui no final. Ah! Ah, velho. Ô! Ô! E o jogo manda pro menu inicial. Isso aqui os caras tem que corrigir. Por favor, né? Isso aqui é ridículo. Me desculpa. Eu adoro Crash on the Room. Mas isso ali é ridículo. Você termina o desafio. Ele volta lá pra ilha, velho. Ô, meu. Ô, meu. Você falhou no desafio, meu. Por que não dá um botão de reiniciar? Entendeu? Reiniciar. Talvez a pessoa perdeu. Ela tenha vontade de refazer na hora, sabe? Ainda mais num jogo assim. Um modo de jogo desse que você tem que decorar. Entendeu, King? Isso aí dá pra King melhorar, né? Fulca a dica aí pra King. Deve estar assistindo meus vídeos. Aí um salve pra King. Fazer isso aqui mesmo. Até parece. Mas, né? Fulca a dica aí pros caras. Se um dia alguém puder passar essa dica pra eles lá. Ou tomara que eles percebam eles mesmo, né? Sei lá. Ó, aqui tem a caixinha. Serve eu fazer isso aqui, entendeu? Porque aí vai explodir a TNT depois. E explodindo a TNT, aí já era. Desplode a caixinha que tá do lado também. Então, tem um TNT? É pra barrigada. Barrigada tem que ser antes, né? Tem um TNT, você tem que passar na caixinha embaixo dele pra qualquer hora que ele cair. Aí ele vai destruir as caixas mais mais que estão ao redor dele. Galera, o desafio aqui é desafiador. Mas, tá, acho que ainda mais de boa. Eu acho, né? Vamos ver. Mas eu acho ainda que é mais de boa do que aquele do vídeo anterior. Aquele do vídeo anterior era mais puxado, viu? Ó, aqui, ó. Tem TNT? Passa por baixo. Tem TNT? Passa por baixo. Sacou? Tem que fazer isso aí. Essa é a estratégia. Quase que eu faço cagada ali, na moral. Vamos lá. Vamos lá. Foi o Crash com esse irra? Olha, Crash. Não canta muita vitória, my friend. Só te falo isso, meu queridão. Não canta tanta vitória antes da hora, não. Não faz esse irra aí, não. Ó lá. Boa! A barrigada deu certo. Aqui, ó. Tem que passar aqui. Vai. Me diz que deu certo. Vai. Me diz que eu não deixei nenhuma caixinha pra trás. Vamos lá, barrigada. Não! Só faltou aquelas duas. Não, velho. Não. Não. É possível. E sabe o que me deixa mais puto? O jogo me manda pra ir inicial. Eu fico puto com isso. Eu fico puto. Puto com isso aí, cara. O jogo me manda pra ir inicial. Isso aí tá me dando gatilho já. Tive que tomar água. Tô ficando sem voz já. Faltou aquelas duas caixinhas do final ali que a barrigada não tava com o timing certo. Vamos lá, Crash Galinha. Vamos lá, Crash Galinha. Mais uma vez, my friend. Mais uma vez. Tô decorando essa fase, né? Vamos que vamos, meus queridos. E, ó. Pelo meu esforço aqui, gente. Vamos lá, por favor. Tasca o like aí. Não esquece. Não esquece também de compartilhar. Não esquece de fazer todos os esquemas. Não esquece também que todos os vídeos saem primeiro na Costa TV. Plataforma descentralizada de vídeos muito bacana. Onde vocês também ganham dinheiro participando lá, interagindo. Então, cola lá na Costa TV. O link tá aí embaixo na descrição. Além de vocês assistirem os vídeos em primeira mão, vocês ganham um dinheirinho lá. Beleza? Participem. Vamos lá. Tem aplicativo da Google Play, tá? Inclusive, da Costa TV. Se quiser pegar o app. Mas funciona muito bem pelo site mobile também. Então, não precisa nem baixar o app, não. Opa! A barrigada deu certo, cara. O momento de maior tensão pra mim é a barrigada. Porque eu erro muito a barrigada, velho. Isso aí eu tenho que me corrigir, cara. Eu erro demais, 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 demais. É que é uma coisa do crash, né? Isso aí eu sou razoavelmente bom em jogos run. Mas a barrigada é uma coisa do crash. Aqui nos outros jogos run que eu jogava não tinha. Então, é uma coisa que eu tenho que me acostumar. Então, vamos lá. Passar por baixo aqui pra destruir. Aqui de novo. Pá! Aqui também. Pá! Então, eu tô fazendo tudo certo até ali, tá? O problema que aconteceu foi aquele finalzinho. Até aquele ponto eu tô fazendo tudo certinho. É no final que eu tô errando a barrigada, gente. Eu só tô precisando fazer a barrigada certa. Mais nada. É a barrigadinha. Só dá aquela pimbadinha no chão ali. E é isso aí que tá faltando, entendeu? Só isso aí. E aí eu GG. Eu ganho aí a fase. É nóis. Um abraço. Pior que a recompensa de ganhar essas fases é uma merreca, né? Não ganha nada que preste. Pera aí. Aê! Deu certo a barrigada. Ai, que nervoso que me dá. Aê! Deu certo a barrigada. Ai, ai, ai. É a barrigada final. Deu certo! Tá lá! Tá, 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 tá! Uh! Rapaz! Tasca o like aí. Não esquece daquele apoio que o Malcebão aqui ficou. Olha! Acabadaço depois dessa, hein? Mereço o seu like, não mereço? Tem uma recompensazinha miséria ali, né? Mas o que vale aqui é o desafio e deixar registrado que eu venci, hein? Venci mais este desafio no Crash on the Run. Aqui o Volta de Desafio no Ruínas do Tempo. Beleza? Galera, comenta aí se você já completou esse. Já fez alguma vez? Manda real aí, hein? Não vai mentir. Você já completou? Tem alguma dica? Coloca no campo dos comentários. Beleza? Links importantes estão na descrição. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Eu vou até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri